Olá meus queridos, tudo bom com vocês? Eu sou o Raid, sejam bem-vindos aqui de volta a mais um vídeo do nosso sabadão. Hoje vamos falar de troféus que acabam sendo um pouco chatos porque por causa de alguns troféus você precisa zerar o jogo mais de duas, três vezes, velho. E cara, isso pode ser muito chato para muitas pessoas. Eu particularmente às vezes, se estou a fim de praticar um jogo até hora, se eu tiver que zerar muitas vezes, eu abandono, eu fico com preguiça. Eu acabo jogando muito poucos jogos, tipo mais de duas vezes. Eu jogo no máximo duas e os jogos que eu gosto às vezes extrapolam um pouquinho. Mas em geral eu não consigo pegar uma direta e zerar o mesmo jogo mais de quatro vezes, tá? Depende muito do jogo. Então nós vamos falar disso aqui, justamente de jogos que fazem você zerar muitas vezes se você quiser o tal do seu troféuzinho ou seu 1000G. Aí você tem que correr atrás. Então antes de a gente começar o vídeo, não se esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal, puxa o boquinho, você está aqui do nosso lado e vambora para o vídeo. Metal Gear Solid 4 Guns of Patriots. Esse jogo aqui, ele tem uma média de duração até um pouco longa. Ele dura quase aí 20 horas na primeira gameplay e, né, já por ser um tempo grande, geralmente, né, você acha que vai conseguir pegar os troféuzinhos pelo menos em duas, três gameplays? Será então? Na verdade, são necessários no mínimo oito vezes você zerar o jogo para conseguir patinar. Óbvio que na segunda ou terceira vez você acaba encurtando essas dezoito horas pela metade. Depende também. Porque, né, pode ficar um pouco difícil esse tempo aumentar. Acontece, né, que o jogo ele possui os emblemas e você precisa pegar esses emblemas no jogo. Então nada pior que um jogo que tem troféus e que tem mini troféus dentro do próprio jogo. Você tem que completar esses mini troféus para ganhar um troféu maior. Isso acaba ficando muito chato. E no caso do Metal Gear Solid 4 isso acontece. Por isso que você precisa zerar oito vezes, por causa desses emblemas. O que que são esses emblemas? Basicamente, mini conquistas que você precisa fazer. Só que, esses emblemas, eles acabam se contrapondo com outros. Vou dar um exemplo. Existe um emblema lá que você precisa derrotar um número específico de inimigos. Beleza. Porém, tem um outro emblema que você tem que terminar o jogo sem derrotar ninguém. Ou seja, ou você pega um ou você pega outro. Então você acaba tendo que fazer alguns emblemas em uma única gameplay. Para a próxima pegada e fazer as outras. Então, por exemplo, tem emblemas que você tem que alertar inimigos. E tem outros emblemas que você tem que zerar o jogo simplesmente sem alertar ninguém. E isso daí torna o jogo bem difícil. Porque essas mini conquistas realmente são complicadas. E aí juntando o tempo de vezes que você tem que zerar. Passando das 100 horas aí quase, dependendo. Oito vezes você precisa zerar o Metal Gear 4. Se você quiser pegar sua platininha feliz na alegria de viver. Ou não tão na alegria assim, né? Nós temos aqui o Final Fantasy 9. E sim, embora esse número de zeramentos que você precise não seja algo tão absurdo. São três. Vale lembrar que o tamanho de Final Fantasy 9 é muito grande. A maioria desses jogos RPG massivos. Se você for olhar Persona, Skyrim, The Witch. A maioria você consegue em uma, no máximo duas. Porque eles são jogos muito grandes. Então, três zeramentos acaba sendo algo bem ali, grande para um jogo como Final Fantasy 9. Isso tudo porque ele possui um grande número de troféus que você pode perder. Então, se você deixar passar durante um ponto do jogo, simplesmente você não consegue mais. Só se você reiniciar o seu jogo. E tem um troféu específico que é a Scaribu. Que para isso você precisa terminar o jogo em menos de 12 horas. Eu já até comentei sobre essa espada aqui. Que ela é bem chateante pegar por causa desse mini speedrun que você tem que fazer no jogo. Então, acaba que é assim. Você zerou a primeira vez. Vão ter troféus que você passou. A não ser que você jogue com o guia do lado logo desde o início. Aí pode diminuir até para dois. Só que, normalmente você vai jogar. Vai ver os troféus. Aí você vai perder. Você zerou. Perdeu vários troféus. Você vai ter que zerar a segunda vez. Na segunda vez, você vai ter que ir atrás desses troféus. E você não vai conseguir fazer esses troféus em menos de 12 horas e ir lá pegar Scaribu. Porque é bem para o final do jogo. Então, acaba que fica a terceira gameplay apenas para você pegar uma única arma do jogo. Que é a arma mais forte, inclusive. Que é Scaribu. Que aí você tem que fazer um speedrunzinho lá de 12 horas para pegar. Então, é por isso que Final Fantasy IX está aqui. Ele tem três zeramentos que você tem que fazer. Só que a quantidade de horas que você leva, por exemplo. É maior do que o Metal Gear 4, por exemplo. Que leva umas 100. Aqui você leva umas 130, 150 horas. Então, acaba sendo bem massivo também. Embora o número de zeramento seja um pouco pequeno. Um dos jogos, talvez, com uma das platinas mais complicadas. E olha que não tem muitos troféus para você pegar ou conquistas. É o Binding of Isaac Rebirth. Ele requer 50 vezes você zerar o jogo. Sim, o jogo é um roguelike. E depois que você zera as primeiras vezes, talvez fique um pouco mais rápido. Mas ainda assim, é estimado mais ou menos quase 160 horas. De você jogando o Binding of Isaac. Para zerar mais de 50 vezes. Isso graças aos troféus ali. Os troféus que você precisa terminar o jogo ali 10 vezes. Aí depois ele pede você terminar mais 5 vezes para fazer tal coisa. E com outro personagem. E aí vai mudando. Então, a maioria dos troféus do jogo é você terminar o jogo fazendo alguma coisa. E por isso que requer tanta gameplay aí. O jogo tem uma série de formas de você derrotar um dos chefes finais, por exemplo. Com armas diferentes, de jeitos diferentes. Então, isso daí acaba estendendo ali o número de vezes que você precisa zerar de uma forma absurda. Fora, obviamente, todas as outras conquistas que o jogo tem. Que são bem complicadas. Principalmente ali de 100% velho. De pegar todos os itens. Que faz talvez o Binding of Isaac Rebirth ser uma das conquistas mais difíceis de todas que você vai ver por aqui. Com exceção do próximo que a gente vai comentar aqui. Que aí o negócio é mais brabo. Temos aqui um jogo que eu já comentei de um dos troféus dele. Que era o Crypt of Necrodancer. Esse jogo é um jogo rítmico. De roguelike. Onde você precisa jogar de acordo com a batida. E fazer seus movimentos de acordo com a batida. E ao mesmo tempo você vai passando dungeons e enfrentando inimigos. É um jogo bem interessante. Só que na hora de fazer o bolinho lá dos troféus. Das conquistas. Os desenvolvedores meio que erraram a mão. E fizeram um negócio extremamente tipo... Cara, são muito poucos que realmente tem paciência pra isso aqui. E então esse jogo aqui requer que você exere 50 vezes o mesmo jogo. Só que diferente do Bairro of Isaac. Que 50 vezes se traduz em mais ou menos 100 e poucas horas ali. Dependendo pode ir até 200 horas de gameplay. Que já é um número muito grande. Aqui é entre 900 horas a 1000 horas de gameplay. A 1000. Às vezes nem um jogo que você gosta muito. Você às vezes nem chegou a 1000 horas de gameplay. Então, cara. Isso aqui é dedicação total. Eu prometo que um dia eu vou fazer um vídeo comentando apenas das conquistas desse jogo. Vou até tentar fazer algumas. Pra poder falar bem direitinho sobre elas. Mas, por enquanto, vamos falar aqui do foco que é zerar muitas vezes. E por que esse jogo requer que você zere ele tantas vezes assim. Fora as dificuldades que você tem, obviamente. Ele tem uma pegada tipo o Bairro of Isaac também. Que é o fato de fazer você ter que zerar pra ganhar troféus. Com coisas e formas diferentes. Isso que faz você ter que zerar tanto ele. E esse 50 aqui é um valor aproximado. Você pode demorar muito mais que isso. Então pode ir até 80 vezes. Que fique bem claro. Só que o jogo, por exemplo. Ele tem vários personagens diferentes. Com fórmulas diferentes. Inclusive tem uma que é extremamente complicada de jogar. Que é a Koda. E o jogo, ele pega esses troféus e faz justamente isso. Você tem que zerar, por exemplo. O jogo de todas as formas. Todos os modos do jogo. Todas as zonas. Cada um com um personagem. Então já são 6 zeramentos, por exemplo. E tem uma das coisas que são muito complicadas. Por exemplo, que é o modo Deathless. Que você basicamente vai rezerando e rezerando o jogo. Só que quando você falece. Simplesmente você perdeu. Então você tem que basicamente rezerar o jogo 10 vezes. Sem falecer. Aí você acha que isso é muito difícil? Então. Depois tem outra conquista. Que você tem que zerar o jogo. Excluindo a Koda. Que é bem difícil. Com cada um dos personagens. Os novos personagens que o jogo possui. Sem falecer. Então você pode fazer a sua ordem. Mas basicamente você tem que pegar cada personagem diferente. Zerar o jogo. Terminar ali. O jogo com cada personagem diferente. Seguido. Sem falecer com nenhum deles. E cara. Isso daí é muito difícil. Esse jogo aqui. Simplesmente ele perdeu a linha. No quesito de dificuldade de conquista. Por isso que eu vou fazer um vídeo. Só sobre ele. Mais detalhado. Só que cara. Isso é muito complicado mesmo. E por isso que o jogo precisa de 50 até 80. Zeramentos. Para você conseguir fazer as paradas. Isso fora as vezes que você quase zera. E simplesmente você perde. Por exemplo. Você morre. Você perdeu a conquista que você estava tentando fazer. Você tem que voltar tudo de novo. Por isso que ele requer quase mil horas. Inclusive. De dedicação. Para poder conseguir platinar isso aqui. Muito louco. Muito difícil. E esse aqui ganha a medalha de ouro. De ver se tem que zerar. E dificuldades juntas. Então esse aqui é o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram. Não se esqueça de deixar o seu like. Se inscrever no canal. Muito obrigado pela visualização. Um beijo. Um abraço. Fico por aqui. Um beijo no popô. É nóis. E fui.